Então não é preciso abandonar os desejos e objetivos materiais, não é preciso renunciar às riquezas, não é preciso se tornar um fanático religioso, não é preciso ter medo do futuro. Tudo o que precisamos ter é um pouco de bom senso e inteligência. Qualquer um pode entender que existe a morte e que ela é inevitável e que por isso deve surgir em nós um desejo de obter conhecimento sobre a vida e Deus. O maior ignorante é aquele que se esconde da realidade nua e crua, dizendo assim que eu não acredito que haja nada mais além da morte, acabou tudo com a morte do corpo físico, não existe nada mais além disso. Então para tal pessoa a vida se torna algo desprezível, momentâneo, sem significado e ele também como alma se torna um nada. Por isso tal pessoa não hesita em se destruir internamente, criando em torno de si uma fortaleza inexpugnável ao conhecimento que Krishna tão bondosamente nos oferece para que possamos nos libertar de nossa ignorância, o medo de tal pessoa em relação a vida e a inveja intensa em relação a Krishna impedem que tal pessoa abra os olhos e acredite na luz da revelação. Uma pessoa dentro de uma caverna escura não pode negar a existência luminosa que acontece fora da caverna em que ela está. Tal pessoa simplesmente se acostumou com a escuridão, com a ignorância e sente algum prazer com a sua condição de miséria e sofrimento. A pessoa se acomoda no seu próprio mundo particular de escuridão e vai rejeitando a luz, vida após vida, assim uma coisa meio absurda. Algumas pessoas são como pontos de luz dentro da escuridão em que vivem. E a luz dessas pessoas vem de Deus, vem de Krishna. Um desses pontos de luz, o Senhor Cristo dizia para aqueles que alcançaram o conhecimento da vida, que ele dizia que vocês são a luz do mundo, uma cidade sobre um monte, brilhando durante a noite para ser vista por todos. Não escondam a luz de vocês, deixem que ela brilhe para todos e que as boas obras de vocês brilhem para ser vistas por todos. De tal maneira que louvem a Deus. Vocês são o sal da terra que a torna suportável. Se perderem o seu sabor, o que acontecerá ao mundo? Vocês mesmos serão jogados fora e tratados como coisas sem valor. Eu afirmo a vocês com toda a verdade, que cada lei do livro sagrado, o conhecimento sobre a vida continuará de pé, até que o seu objetivo seja alcançado. Eu passarei, mas minhas palavras não passarão. Da mesma forma, o Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, nos explica muito bem sobre este conceito do conhecimento revelado que supera o entendimento sobre a morte e nos dá o significado da vida eterna. A vida, ela não tem sabor, quando não é temperada com o conhecimento. E o conhecimento não tem valor, quando ele não ilumina a vida das pessoas. Assim, todos os mestres estão dizendo que se nós conhecermos a verdade, nós nos guiamos e nos libertaremos da nossa ignorância, da nossa mentira. E o conhecimento significa conhecer quem eu sou, quem é Deus, qual a minha relação eterna com Deus. Ignorância significa que não sei quem sou, não sei quem é Deus e não sei a minha relação com Deus e com a vida. E se não conheço essas coisas, a minha vida se torna uma fonte de problemas e ansiedades. Eu vivo em vão, eu crio a minha própria ilusão. Então, assim, eu imagino o filme ideal que quero viver na minha própria ignorância. Vida material significa apenas que me apego aos objetos externos do mundo e aos prazeres carnais de minha mente, mas no fim, com a morte, eu perco tudo o que acumulei e que julguei como mais importante. E vida espiritual significa que compreendo perfeitamente que tudo pertence a Krishna e que devo usar a minha vida material mais intensamente no sentido de buscar os valores superiores da existência e tentar, através do conhecimento e da devoção, estabelecer uma relação mais íntima e consciente com Deus Krishna. Por isso, o Senhor Cristo enfatizou, não se preocupem em acumular riquezas aqui na Terra onde tudo pode estragar-se ou ser roubado. Guardem, sim, coisas preciosas no Espírito onde nunca perdem o seu valor e estão livres dos ladrões. Se as riquezas estiverem no Espírito, o seu coração também estará lá. E disse a mais primeiro a Deus e a sua justiça e depois, naturalmente, todas as coisas materiais e espirituais te serão acrescentadas. Então, toda a nossa vida é o resultado de como vibra o nosso coração. E o coração pulsa de acordo com o conhecimento da vida. Se na nossa vida, o elemento Krishna, Deus, está sempre presente, então ela se torna perfeita. Agradeço aqui a atenção de todos, Hare Krishna.